Fala galera, beleza? Aito aqui e gente, velho, hoje é o seguinte, cara, é... Hoje eu vou estar trazendo aqui, mano, na real, hoje não, né? Mais um vídeo de Egg Hunt aqui pra vocês, é por causa que eu tô meio confuso, por causa que é tanto vídeo que eu já tô ficando confuso, tá? Mas, mano, é o seguinte, eu vou estar mostrando pra vocês, mano, como vocês ganharem o ovo do admin, tá? Lembrando que é um pouco difícil, mano, por causa que também nem todos os admins ficam, ou nem todo o admin tá jogando, tá ligado? Então, eu vou estar mostrando aqui pra vocês um grupo, ok, velho, que fica todos os admins E agora, mano, é só você procurar admins que ficam, tá? Eu vou tentar mostrar pra vocês aqui um exemplo, tá ligado? Vai ser um pouco difícil, por causa que eu tô gravando bem cedo, então provavelmente esses caras tá tudo lá, tá ligado? Mas, ó, tá aqui, gente, ó, tá vendo, mano, que tem aqui, ó, aqui no... Você vem aqui, ó, tá, vai tá aqui, e aí depois você vem aqui, ó, admin, tá ligado? E aqui, mano, tem vários e vários, vários admins, tá? E aí, mano, vocês procuram aí, mano, algum admin que tem o símbolo verde, tá ligado? Que tá jogando, e é isso, mano, tá aí, ó, muito top, ó, tá aqui, ó, por exemplo, é esse daqui, ó, esse daqui tá jogando, tá ligado? Mas, gente, lembrando que o evento, ele vai tá começando oficialmente amanhã, tá? Então, eu só tô ensinando pra vocês, mano, só pra vocês ficarem espertos pra amanhã, tá? Então é isso, tamo junto, muito obrigado, assiste no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo pra todos os seus amigos, ok, velho? Então, é isso, lembrando, o vídeo do Egg Hunt tá saindo vários aí, então já lá, vai lá e assiste, tá? Então é isso, é só um vídeo, valeu, 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 tchau, eu falei tudo errado, né?